Olá pessoal, bem como vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um perfume da linha Florata, que assim, é um perfume que eu tenho já faz um tempinho aqui na minha coleção, né? E eu sei que já passou a época de ter trazido ele, porque ele é um perfume assim, bem pra usar no verão, né? A gente já está começando o friozinho aí, mas eu resolvi falar tudinho as minhas percepções com esse perfume pra vocês, que é o Florata Amor de Lavanda, esse lindinho aqui, né? Inclusive ele é um Florata que ele vai sair de linha, eu fiquei sabendo, há pouquíssimo tempo, né? Se eu não me engano, eu acho que ainda tem pra poder vender na loja, só que ele vai ser um aí descontinuado em breve. Esse perfume, gente, ele foi um dos últimos que eu adquiri aqui na minha coleção, na verdade, né? Gente, que delícia, que delícia. Eu, há um tempo atrás, eu não tinha muito costume de utilizar perfumes com cheirinho de lavanda, né? E no calorão aí eu comecei a usar fragrâncias mais fresquinhas, né? Então eu comecei a passar a conhecer mais fragrâncias com cheirinho de lavanda. E eu me encantei bastante, porque é uma fragrância assim que traz muito conforto, é muito cheiroso também, né? Gente, ele tem um floral assim, muito gostoso, bem delicado. Eu vou falar um pouquinho das notas pra vocês, tá? Eu não tenho mais a caixinha, né? Eu acabei jogando fora a caixinha. Eu não sou muito boa na caixinha de perfume, só quando assim é um lançamento, ou às vezes eu acho bem bonitinha a caixinha, eu guardo pra poder vir trazer resenhas pra vocês. Mas geralmente eu não guardo caixinha. Lá nas notas de topo fala que ele tem lavanda, notas verdes, mandarina e bergamota. Então assim, a saída dele é super fresquinha, né? Eu consigo sentir, gente, assim quando a gente borrifa ele, esse cheirinho de lavanda já é a primeira nota que a gente sente, tá? A lavanda é bem evidente mesmo. Tem essas notas verdes também, dá pra sentir, tá? Mas eu não consigo sentir a mandarina e a bergamota, que são notas mais cítricas, né? Eu não consigo sentir essas notinhas cítricas nele. É um floral adocicadinho, assim, bem gostoso, bem verdinho, gente. E nas notas de coração lá fala que ele tem iris, peônia, madresilva, jasmin e lirido vale, né? Aí ele tem esse floral, conforme ele vai passando o tempo a gente sente esse floral na pele, assim, mais gostoso, sabe? Misturado ali junto com a lavanda. Gente, é muito confortável esse perfume. E depois nas notas de base fala que ele tem a baunilha, almíscar, cedro, sândalo e patchouli. Aqui o patchouli ele fica, assim, bem fraquinho, tá, gente? Geralmente os perfumes que eu tenho aqui em casa de patchouli, eles são bem explosivos, bem fortes. Aqui eu já sinto ele um pouco mais intimista, tá? O patchouli ele fica ali mais escondidinho. O que sobressai nesse perfume é a lavanda, é o floral dele, tá? E a baunilha, porque ele não é uma lavanda comum, tá? Eu consigo sentir uma lavanda levemente adocicada. Não chega a ser um perfume melado, não chega a ser um perfume, assim, extremamente doce, tá? Só que ele é um perfume, assim, que ele tem um adocicado, uma doçura, assim, bem gostosa e delicada ao mesmo tempo. Então, assim, pra quem gosta de fragrâncias, né, mais fresquinhas e com fundinho mais doce, eu tenho certeza que vai amar esse perfume, porque ele não é muito doce. Ele é um perfume, assim, bem discreto, bem delicado mesmo, né? Quase todos os perfumes da linha Florata, ele tem esse lado mais delicado, o que eu gosto muito. O frasco é lindinho, né? Eu gosto muito desses frascos da linha Florata e eu sou apaixonada nesse perfume. Assim que ele chegou, eu não imaginava que ele tivesse um cheirinho de lavanda adocicado, tá? Eu imaginei que ele ia ser mais o lavanda tradicional que a gente tá acostumada, né? Mais floralzão. E quando eu senti essa nota mais doce, eu fiquei muito contente, porque eu gosto muito de fragrâncias doces, né? E aqui tem a lavanda, que é maravilhosa, e a baunilha também, que eu amo bastante. Eu acho que foi a combinação mais do que perfeita. E é isso, gente. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem o Florata Amor de Lavanda. Eu vou adorar saber o que vocês acham também dessa fragrância. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pra quem ainda não é inscrito, deixar o like de vocês, que me ajuda bastante. Compartilhar com os amigos também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.